...ser imediatamente proibida. P.H., eu vou pedir pra você continuar pra mim essa informação de Santa Maria Madalena, pode ser? Pode ser na câmera 1, diretor Filipe Muzi. E lembrando que ainda não tem uma data definida pra essa nova eleição acontecer, né? Quando tiver o processo eleitoral, vai ser reiniciado desde o início, inclusive convenção partidária pra indicar os candidatos, inclusive período de campanha, né, pra poder fazer a indicação desses candidatos e você decidir quem que você quer que governe Santa Maria Madalena pelos próximos anos aí. Agora vamos então de previsão do tempo, Ana Paula Mendes. Até sentou pra ver como é que vai ficar o fim de semana, né, Ana? Agora, Ana, a gente vai sair de campos e vai pra Maricá conversar com a Ana Beatriz Lourenço, porque a situação voltou a ficar crítica por lá. Ana Beatriz está se posicionando pra gente. 100% dos leitos estão ocupados. Barreira sanitária é imprescindível nesse momento. Oi, Ana. Boa tarde, P.H., boa tarde a todos. Eu tô bem aqui, ó, na barreira sanitária da Barra de Maricá. Ana Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Você que tá assistindo ao RJ deve ter percebido que quando a gente chamou a Ana, a nossa Ana Paula tava sentadinha aqui, eu tava ali, agora eu tô aqui em pé. A Ana Paula não tá se sentindo muito bem. Ela pediu pra poder sair daqui do RJ1 pra poder se recuperar normalmente, passar as informações pra você com tranquilidade, quando ela voltar com saúde, quando tiver tudo bem. mas não é nada muito grave, tá? Ela tá sentindo uma dor, se retirou pra poder se recuperar. Tá bom? Mas a gente vai tocando o barco aqui no RJ1, inclusive...